O seu Renault Zoe possui o limitador de velocidade, que permite você escolher uma velocidade máxima de circulação. Então, mesmo que o acelerador seja acionado, o sistema não permitirá que você exceda a velocidade programada. Para ativá-lo, pressione este botão. Uma luz indicadora acenderá em cinza no painel de instrumentos e a mensagem Limitador ON será exibida. Para memorizar a velocidade atual, pressione o botão 7. A velocidade atual será memorizada e aparecerá logo abaixo do ícone do limitador de velocidade. O sistema só funciona em velocidade acima de 30 km por hora. A velocidade limitada pode ser alterada ao pressionar repetidamente ou manter pressionado este botão ou este. Quando for necessário, você pode ultrapassar a velocidade limitada pressionando o pedal do acelerador até sentir um clique no final do percurso. Enquanto a velocidade é excedida, o limitador ficará piscando em vermelho no painel de instrumentos. A função do limitador é recuperada assim que o veículo atinge uma velocidade inferior à velocidade memorizada anteriormente. O limitador é suspenso se você pressionar este botão. Para desativar o limitador de velocidade, basta pressionar este botão novamente. A luz indicadora desaparece no painel de instrumentos, confirmando que a função já não está ativa. Em caso de declives acentuados, o sistema pode não conseguir manter a velocidade limite e será necessário o uso do freio para reduzir a velocidade. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a concessionária homologada de veículos elétricos Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.